A vida acontece ao vivo e em cores. Precisamos planejar e às vezes precisamos mudar os planos. Há pessoas que são absolutamente metódicas, programam a vida em detalhes, programam a escola, programam uma viagem, programam as férias, programam o casamento, programam a vida. Há outras pessoas, entretanto, que deixam a vida na banguela, vivem sem qualquer planejamento, levam tudo no improviso. Nós precisamos equilibrar essas duas coisas. É claro que precisamos planejar. Quem não planeja a vida, planeja fracassar. Nós precisamos avaliar nossos valores, nosso potencial, nosso tempo, nossas oportunidades, para termos melhores resultados. Se não preparamos a vida por meio de um correto e sábio planejamento, nós certamente não desfrutaremos dos melhores resultados na caminhada. Porém, é muito importante você entender que a Bíblia ensina isso. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É necessário que você submeta os seus planos ao plano perfeito de Deus. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus não pode ser frustrado. Então, coloque seus planos debaixo da orientação segura dos planos de Deus e você será vitorioso na vida. Não permita que a sua vida caminhe ao esmo, ao léu, sem planejamento. Mas ao planejar, coloque a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto